Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Montevidéu no Uruguai. Vamos ver imagens agora da foto oficial dos presidentes dos países do Mercosul. São imagens ao vivo de Montevidéu. A presidenta Dima Rousseff participa do encontro que é realizado em Montevidéu no Uruguai. Você vê imagens então do presidente do Uruguai, José Mujica, da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro e do presidente da Bolívia, Evo Morales. Logo após essa foto oficial, vai começar a reunião plenária da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. O encontro que vai discutir as perspectivas para incrementar o comércio e os investimentos entre os países do Mercosul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff no encontro. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto